Fala pessoal, sejam bem-vindos a nossa nova série de vídeos chamada O Especialista Responde. Nessa série nós vamos trazer especialistas aqui da Cial Telecom para falar um pouco a respeito de tecnologia, de soluções de áudio, vídeo, segurança, automação e mídia e entretenimento e é justamente do que nós vamos falar aqui hoje, nós vamos falar a respeito dos desafios na construção de um ambiente como esse aqui, um estúdio corporativo. Você tem que pensar em orçamento, você tem que pensar em equipe, você tem que pensar em infraestrutura, em equipamento. Então a gente vai falar de tudo isso um pouco com o Mr. Wilson Branca Leone, engenheiro de pré-vendas aqui da parte de mídia e entretenimento, certo? Beleza. Vai ser um bate-papo rápido, eu na verdade não vou fazer comentário nenhum, só vou te jogar as perguntas e a primeira pergunta é, orçamento, cara, como é que você define o orçamento para construir um ambiente como esse aqui? Que eu tenho certeza que é a pergunta de grande parte das pessoas quando a gente fala de um estúdio corporativo ou de qualquer projeto. Sim, sem dúvida. Na verdade, a primeira pergunta que a gente faz quando um cliente vem com uma demanda de fazer um estúdio é qual o propósito? Por quê? Porque dependendo da aplicação, ele vai ter um custo maior ou menor. Por exemplo, um estúdio pequeno, o cara quer fazer só um podcast, ele vai ter um investimento de um nível X. Um projeto onde você vai ter um estúdio multipropósito, onde você vai ter um estúdio que ele pode ser dividido em diferentes ambientes, onde você tem que ter um espaço, por exemplo, para fazer um chroma key, um espaço dedicado para fazer um podcast ou mesmo um local que você pode chegar a receber, por exemplo, eventos, bandas, etc. Isso vai depender de um espaço maior e de equipamentos de maior porte, de maior valor agregado. Então, um estúdio pequeno de podcast, ele pode partir de 150 a 200 mil reais, dependendo do ambiente onde o cliente tem, se o cliente já tem um espaço, não vai precisar fazer uma obra, uma obra de infraestrutura muito pesada, há estúdios que passam facilmente de 2 milhões. Então, o principal é entender qual é a aplicação, qual é a demanda do cliente, para a gente poder direcionar toda a parte de equipamento e de projeto com base no que ele precisa. Quais são os requisitos técnicos do estúdio, como a necessidade de equipamentos, iluminação, som de alta qualidade? O que realmente a gente precisa dentro de um estúdio, seja ele iniciante ou seja para algo mais parrudo? Vamos dividir em duas etapas. A primeira parte, uma parte mais de infraestrutura e a segunda é de equipamento. Falando de infraestrutura, a gente pensa sempre em iluminação e no áudio do ambiente. Então, na parte de iluminação, se é um estúdio pequeno, ele tem que imaginar que ele vai poder utilizar, por exemplo, um softbox ou uma luz direcional, acomodada em tripé. Um estúdio maior, você já pode pensar num grid de iluminação, que é aquela estrutura que fica no teto, os tubos, geralmente os tubos de aço que ficam no teto, onde você prende vários refletores, etc. Por quê? Porque aí a iluminação vai depender do que você está produzindo. Tem que ser um ambiente onde você tem um tratamento acústico mínimo para permitir que o áudio que você está produzindo internamente, ele permaneça dentro do ambiente, não vaze, e que o áudio externo também não influencie a tua produção. Então, você vai pensar pelo menos no ambiente com uma infraestrutura de proteção acústica nas paredes, dependendo da produção no chão, no piso, no teto. Quando a gente fala de equipamento, aí você tem uma segunda etapa que seria o quê? Se você vai fazer um ambiente de estúdio para um podcast, você pode considerar câmeras geralmente mais simples. Se você está num ambiente maior, aí você tem que começar a pensar, pô, às vezes vale a pena eu colocar uma câmera de nível de estúdio, de TV, eu vou precisar colocar um teleprompter ou não, eu vou colocar uma mesa de áudio de maior capacidade de canais, porque eu posso ter mais de duas ou três pessoas no mesmo ambiente. Se eu for fazer uma captação, por exemplo, de uma banda, um microfone para cada instrumento. Então, essas são as premissas que a gente leva em consideração. Agora, a próxima pergunta, local onde montar o estúdio dentro ali do andar? A gente pode montar ele internamente ou, de repente, em outro lugar, em outra localização da empresa? O que você sugere nesse caso? Você pode, né? Você pode montar ele dentro do próprio ambiente. A gente tem, por exemplo, exemplos de clientes que montam estúdios em salas de reunião. Ele vai fazer um tratamento acústico, um tratamento de iluminação, como a gente comentou antes, e vai colocar os equipamentos dele ali e aquela sala vai ficar dedicada para isso. Qual a equipe que eu devo ter no estúdio? Seja um estúdio pequeno, um estúdio iniciante, como eu disse, ou um estúdio mais robusto? Essa, eu acho que é uma das principais perguntas. Porque quando a gente fala de estúdio, de projetos de estúdio, seja qual for o porte, se preocupa muito com a parte de infraestrutura e, principalmente, a parte de equipamento. Mas o pessoal esquece que tem que ter pessoas para operar. E essa é uma parte que é de suma importância. Porque você pode ter um estúdio de última geração e, se você não souber, não tiver pessoas que sabem operar os equipamentos ou que sabem trabalhar com a tecnologia, não adianta nada. O que a gente recomenda é que exista uma preocupação por parte do cliente de ou treinar uma equipe interna para saber operar os equipamentos e operar o estúdio, fazer o fluxo de estúdio, porque você vai precisar de alguém que saiba fazer uma operação de câmera mínima, alguém que saiba fazer uma edição de vídeo, uma edição de áudio, alguém que tenha conhecimento de áudio para poder ajustar o microfone, ajustar o posicionamento de uma câmera panchilte zoom. Então, esses requisitos são fundamentais. Se você não sabe fazer isso, se você não sabe enquadrar, não adianta, você pode trabalhar com a câmera da Globo lá. Não vai adiantar nada. Se ele não vai treinar ninguém da equipe, o cliente não vai ter essa preocupação, que ele contrate ou subcontrate uma equipe especializada nisso. E a gente também pode oferecer esse suporte. Porque a gente, em projetos de mídia e entretenimento, a gente trabalha tanto com o fornecimento dos equipamentos, quanto a parte de adequação do local, se for necessário, e também fornecimento de equipes que vão poder operar e trabalhar da melhor maneira possível dentro do estúdio. Eu acho que você sumarizou muito bem a forma com que a gente constrói um estúdio corporativo. Eu quero te agradecer por estar no nosso primeiro episódio, cara. Prazer. Sempre que precisar, toma aí. Valeu, obrigado. Obrigado. Gente, é isso. Muito obrigado. E até, fiquem ligados, que a gente vai postar cada vez mais conteúdos, trazendo um especialista aqui da Cial Telecom, pra te ajudar na construção do seu projeto, seja lá de qual solução for, de áudio e vídeo, de mídia e entretenimento. Então, conte com a Cial Telecom pra te ajudar, inclusive pra que você conheça um pouco mais a respeito de tudo isso. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Tchau.